Nosso primeiro bate-papo será sobre hipnose e suas indicações. Nosso convidado é o hipnoterapeuta, né, clínico, doutor Tiago Rodrigo Leites. E você já pode interagir com a gente aí também, mandando sua pergunta. Se você tem interesse sobre hipnose, tem alguma curiosidade também, vai lá. 4-5-9-9-5-4-7-4-7. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, tudo bom? Obrigado. Bem-vindo ao nosso Ver Mais aí. Viu que o nosso assunto já começou no BG, hoje no Balanço Geral, né? O pessoal já querendo saber. Mas eu queria que você começasse explicando pra gente, Tiago. Como que funciona a auto-hipnose? Como que trabalha? Certo. A auto-hipnose, na verdade, todo o processo de hipnose é uma auto-hipnose. Seja de maneira clínica, com hipnoterapeuta guiando, seja com áudios, seja fazendo sozinho em casa. Todo o processo de hipnose é um processo de auto-hipnose. Mas a hipnose em si é um processo de foco e concentração. Então, toda vez que você está focado e concentrado em um item específico, você está em hipnose. Você entra e sai dela o dia inteiro. Por exemplo, quando você vê um filme, uma série. Você sabe que tudo aquilo é um roteiro, que nada daquilo é real. Mas você está tão focado e concentrado que suas emoções podem ser influenciadas. Você ri, você chora, você toma um susto, dependendo do filme. Porque você está focado e concentrado. Hipnose, basicamente, é isso. Tanto a hipnose clínica quanto a auto-hipnose. E você pode utilizar ela para as mais diversas variedades na sua vida. Tiago, e as pessoas que nunca praticaram meditação ou hipnose, elas conseguem realizar essa auto-hipnose? Elas conseguem concentração para isso? Sim. Qualquer pessoa pode praticar a auto-hipnose. Até porque, como eu disse, é um processo natural. A gente entra e sai dele o dia inteiro. Então, mesmo que você nunca tenha passado por um processo meditativo, nunca tenha tido acompanhamento com um hipnoterapeuta, um hipnotista, por exemplo, você vai, sim, conseguir utilizar a auto-hipnose. Porque você faz isso de maneira inconsciente ou de maneira automática durante o dia. O que você faz no processo de auto-hipnose é, de maneira consciente, acessar um estado de foco, de concentração e de relaxamento. E, a partir daí, atingir os objetivos que você está buscando. Tiago, e assim, e que casos a auto-hipnose, ela é indicada? Tem casos específicos? Explica um pouquinho pra gente essa parte também. Os casos são os mais variados possíveis. Os principais são os tratamentos de ansiedade, a pessoa que quer aprender a controlar a sua ansiedade. Estresse, quer ficar mais resiliente às crises do dia a dia. Trabalhar com o sono, a pessoa que quer voltar, ter um sono tranquilo, deixar de ter insônia. Isso, foco, concentração, maior desempenho no trabalho, maior desempenho nos estudos. A pessoa que tem medo, pânico de algo, pânico de escuro, pânico de largatixa, medo de falar em público, de vir na TV falar, dá pra trabalhar com auto-hipnose. Então, qualquer problema psicossomático, basicamente, pode ser trabalhado com a hipnose, com a auto-hipnose. E, assim, e quais que são os principais benefícios? É você ter mais confiança em si, você trabalhar essa parte também? Sim, você melhora a sua autoestima, melhora a sua autoconfiança, melhora a sua resiliência pro dia a dia. Então, eventos que normalmente te causariam muito estresse, muita ansiedade, você entraria em pânico pra resolver. Você fica mais tranquilo pra lidar com essas situações, controla a sua ansiedade, melhora seu sono. Inclusive, eu indico muito pros meus pacientes a prática da auto-hipnose antes de dormir pra trazer esse benefício do sono. Melhorar o seu desempenho no trabalho, melhorar seu desempenho no estudo, aplicar em um momento, por exemplo, antes de uma prova nas Olimpíadas. Um atleta pode utilizar a auto-hipnose pra ter um melhor desempenho durante a prova. Então, os benefícios são vários e um dos que mais tem, que muita gente diz que é o principal, é o relaxamento que traz. Toda vez que você entra num processo de hipnose focado, você fica naturalmente mais relaxado. É aquele estado de quase sono, quando você tá quase pra dormir, é esse relaxamento que você atinge no processo de auto-hipnose. É, não, e é interessante isso, porque muitos entrevistados, tipo, tem velhos ouvindo um programa amanhã. Essa noite eles já não dormem, eles ficam ansiosos, eles ligam, eles perguntam e tal. Então, é um jeito também de poder se acalmar pras tarefas do dia seguinte, ou um trabalho, ou mesmo uma apresentação, um TCC, pra apresentar isso. Eu já tive colegas que eu passei um áudio de auto-hipnose guiada, uma colega ia fazer o TCC, me ligou, eu tô entrando em desespero, eu vou passar mal. Falei, ó, mandei pelo WhatsApp, faz esse áudio aí que você vai ficar tranquilo. Acabou a apresentação, ela falou, nossa, parecia que eu tava falando pra ninguém. Falei tranquilo, assim, medo, de maneira super calma. E assim, e definir metas também, Tiago, pra realizar auto-hipnose, ela pode ajudar nesse processo terapêutico também? Sim, com certeza. Com metas fica muito melhor, porque se você faz sem metas, o processo fica muito vago. Então, quando você define o seu objetivo, fica muito melhor. Então, por exemplo, eu quero melhorar minha alimentação, controlar meu peso. Então, defina o objetivo. Você pega um papel, escreve, ah, eu quero comer melhor, eu quero comer mais salada, eu quero atingir o peso tal, eu quero praticar atividade física. Então, quando você define essas metas, quando você entra nesse estado, a sua mente tem um direcionamento. O seu subconsciente sabe como trabalhar, o que você quer trabalhar. Então, tendo esse objetivo específico, fica muito mais fácil até pra você mensurar se o objetivo tá sendo alcançado. Então, às vezes você, de maneira vaga, você não sabe se tá resolvendo ou não. Então, pelo menos o relaxamento vai estar sempre conseguido. E Tiago, e assim, e quanto tempo pode durar um auto-hipnose? Tem um tempo certo, depende do caso, ou por que a pessoa tá se preparando praquilo ali? O tempo varia de cada praticante. Então, às vezes 5, 10 minutos são o suficiente pra você atingir o objetivo. Varia muito da agenda da pessoa, do tempo que ela tem, da disponibilidade, quantas vezes ela quer fazer. Se você quiser praticar uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite, tipo de manhã, pra começar o dia e arranjar aquele foco, aquele desempenho, por uma reunião que você vai ter na hora do almoço, pra controlar a sua agula, aquele seu desejo de doce, na hora, antes de ir pra academia, pra estar mais motivado, e na hora de dormir, pra melhorar o seu sono. Tá tranquilo. Então, pouco tempo é necessário. Se você quiser praticar 5, 10, 15, 20 minutos, é indiferente. Praticando com 5 minutinhos, de maneira recorrente, porque o processo de auto-hipnose, diferente do da clínica, ele exige dedicação. Você tem que fazer todo dia, pelo menos uma vez, pra começar a ver benefícios. Na clínica, muitas vezes, com uma sessão, o paciente já sai sentindo melhoras. É muito mais assertivo e rápido, por conta das ferramentas que a gente tem. Mas o processo de auto-hipnose, quanto mais você pratica, mais esse hábito é consolidado. E, às vezes, mais rápido você entra nele, porque já fica um padrão. Você já sabe que naquele horário você vai estar nesse processo. E, Tiago, e a partir de quantas sessões a pessoa começa a perceber a diferença? Você comentou que no consultório, uma sessão, ele já dá a diferença, né? Mas, assim, ou se não for no consultório, como que é esse processo também? Então, também varia de cada pessoa. Tem pessoas que, às vezes, com uma semana praticando o processo, já vai se sentir mais disposto, mais motivado. Às vezes, tem pessoas que vão levar mais tempo, 10, 15, 20 dias. Então, tudo varia de quantas vezes a pessoa pratica por dia e o tempo que ela faz. Mas, como eu disse, os cinco minutinhos já trazem esse benefício. E, às vezes, para começar, uma das boas opções é utilizar processos guiados de auto-pnose. Às vezes, você acha no YouTube, nos materiais da clínica, você consegue acessar alguém te ajudando para ficar mais fácil de você atingir os objetivos. Então, você pesquisa lá por um hipnose para melhorar o meu sono. Você vai ter alguém te guiando para até que você consiga fazer sozinho. Eu, normalmente, para os meus pacientes, ensino como fazer isso sozinho, em qualquer lugar, a qualquer momento, independente do que está acontecendo ao seu redor também. Tiago, e assim, existe alguma contra-indicação da auto-hipnose? Tem alguém que não é indicado a fazer? De repente, uma idade? Tem alguma contra-indicação? Não tem. Isso é uma das coisas melhores da hipnose. Criança com 10 anos ou um idoso com 90 pode praticar a qualquer momento, porque é um processo natural. A gente entra e sai desse processo de hipnose o dia inteiro. Você só está fazendo ele de maneira guiada, de maneira consciente, entrando nesse estado. A única contra-indicação, eu diria, seria não fazer esse processo em momentos que você precisa da sua atenção. Então, porque você vai estar focado no processo e, às vezes, você vai estar cozinhando. Ah, vou aproveitar esse momento para fazer a auto-hipnose. Talvez, se você estiver muito focado na hipnose, você deixe a comida queimar. Então, em momentos que você tenha que se dedicar à sua atenção em outra atividade, não é aconselhável. Mas qualquer um pode praticar, não tem restrição de idade, de condição física. E você tem percebido no consultório, assim, a procura mais pela auto-hipnose, assim, jovens, adolescentes, tem mudado? Porque a gente sempre, como a gente comentou antes, tinha um tabu de hipnose antigamente. Isso mudou com o tempo também, mostrando as terapias, os tratamentos. Você acha que eles estão procurando mais hipnose? Os jovens são mais curiosos com a hipnose de entretenimento. Mas tem aumentado bastante a procura por homens. Homens não costumavam procurar a clínica. Mas, nos últimos tempos, muitos homens têm entrado em contato. Geralmente, eram mulheres entre 20 e 50 anos que mais procuravam o processo terapêutico. Mas os homens, nessa mesma faixa de idade, têm procurado mais também. Tiago, e assim, há risco da pessoa, de repente, ela sair, sair do transe, não sair do transe? Porque, geralmente, é isso que preocupa tanto as pessoas. Ah, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? O que eu vou imitar? Que é o que você está falando aí, que é o circense, né? Que começou com isso daí. Corre esse risco de não sair? Não. Esse é um dos quatro principais medos que as pessoas costumam ter. Ah, eu vou ficar preso no estado. Você não tem como ficar preso, não voltar do estado, porque você já faz isso o dia inteiro. Não tem como você não voltar de algum lugar se você tem o controle dele. Então, a qualquer momento, a pessoa dentro do estado pode retornar. Estou fazendo um áudio guiado? Dou pause, vou fazer outra atividade. Estou fazendo sozinho, abro os olhos e vou seguir com as minhas atividades. Até no consultório, a pessoa, ah, preciso ir no banheiro. Vai no banheiro, volta. Então, não tem como ficar preso. Você não fica lá vegetando. Você não é controle mental, o processo. Você não fala seus segredos. É tudo normal, tudo tranquilo. Mas, Tiago, assim, muitas pessoas ainda têm aquela impressão da hipnose de show, como eu falei, né? Mas não é esse viés na prática, né? Isso que as pessoas têm que entender também, pelo menos, e fazer uma vez, para você perceber que há diferença da hipnose aqui, né? Que a gente está falando da auto-hipnose, do que aquela, né? Sim. A hipnose de entretenimento e a hipnose clínica são completamente diferentes. A hipnose de entretenimento tem como objetivo o bem-estar, a diversão, vamos dizer assim, o divertimento da pessoa que está passando pelo processo, como eu disse antes, comendo uma cebola, achando que é maçã, colando os dedos. Esse é um processo mais divertido. O processo clínico é bem diferente. A ferramenta é a mesma, é a hipnose, uma para a diversão, mas a outra está buscando que a pessoa reassuma o controle da sua vida. Controle a ansiedade, controle a depressão, atinge objetivos que ela está buscando, criando um novo hábito ou eliminando um hábito que ela queira. A pessoa pode usar a auto-hipnose para isso. Ah, eu quero criar o hábito de ir para a academia. Então, com o processo de auto-hipnose, você pode arranjar essa motivação para isso. Eu tenho que fazer essa, então, para poder ir para a academia, gente, que é difícil para a academia. Vou ter que consultar o Tiago para ver se vai dar certo. Eu vou voltar para a academia, porque a cobrança está grande, hein? Sim, então tem muitas comprovações científicas da eficácia da hipnose. Então, a hipnose é uma técnica rápida, eficaz, tanto a hipnose quanto a auto-hipnose, para trazer objetivos para você reassumir e recontrolar a sua vida. Gente, que interessante, né? Espero ter tirado as dúvidas de vocês aí de casa também, mas se ficaram com mais dúvidas também, vocês podem entrar em contato com o Tiago também, que ele pode ajudar vocês, passar para vocês. Está o Instagram dele ali na tela também. Lá ele dá várias dicas, fala mais sobre hipnose também, porque a gente pegou aqui só um nicho que é auto-hipnose. Mas tem muita coisa lá no Instagram dele também que vocês podem conferir. Gratidão. Obrigado, Tiago. Estou à disposição, pode deixar que eu venho. Obrigado.